O caminho foi longo até chegar aqui. As mãos que trabalharam pesado já não são as mesmas, mas traduzem força, carinho e proteção. Essa senhorinha simpática é Dona Helena Fonseca Ferreira, 89 anos. Uma das figuras mais importantes da pecuária em Minas Gerais. Ela foi pioneira na ordenha mecânica e sistema de inseminação artificial em 1966. Gostaria muito de ter ouvido ela me contar essa história. Mas há quatro anos, Dona Helena teve um AVC e perdeu completamente a fala. Tanto que precisou se afastar das atividades. Minha mãe foi brilhante na área de pecuária, sempre foi. Ativa, dinâmica, trabalhadora por excelência. E sempre nos incentivou demais, cara. Demais mesmo. E falava quando a gente, às vezes, desvirtuava um pouquinho o foco. Ela sempre nos repreendia. É melhor voltar no foco do leite, que esse é o caminho. E fez com que a gente, com o tempo, foi compreendendo realmente que ela estava totalmente certa. Por todos os cantos da fazenda Nossa Senhora de Fátima, em Três Corações, há marcas do trabalho de Dona Helena. Ela sempre dizia que a mulher é mais forte, mais dedicada e tem vontade de aprender. Ela vem aqui na fazenda, se tem sucesso, ela nos parabeniza, né? Agora, se houvesse algum fracasso, alguma coisa que não estivesse de acordo, puxava a orelha, né? Sempre. Os anos se passaram e os filhos tomaram a frente dos negócios. Mais investimentos foram feitos, como nas ordenhas mecanizadas e no sistema de confinamento. Nessa área da propriedade, nascem as bezerras. Elas ficam nas gaiolas por 90 dias e depois vão para o composto de barne desenvolver. Os animais são criados aqui na fazenda hoje, todos confinados. Então, a bezerrinha nasce, ela toma o colostro e vem para a gaiola. Fica na gaiola durante 90 dias, daí ela é incorporada no composto. No composto, ela é criada até chegar um ano, aí vai receber a inseminação artificial, torna-se positiva e aí continua no composto até na hora do parto, tá? Daí, para a área e vai para a parte de lactação. E também, quando novas, né? É tirado delas uma partezinha da orelha, né? A gente estirpa isso aí e manda para o laboratório para fazer o genoma. Para que a gente faça acasalamento dela com o sentido de melhorar sempre a geração futura. Agora eu vou experimentar uma sensação única na minha vida e com certeza algo que eu nunca mais vou repetir. Eu vou amamentar esse bezerro aqui, ou pelo menos fingir. Quer ver só? Olha só que engraçado. Vem cá, vem cá, menino. Vem cá. Gente do céu. É uma sensação muito estranha. Mas olha só que carinho, né? Isso daqui para ele significa cuidado, proteção. Para mim é um pouco diferente. Vamos de novo. Vamos ver. Ah, meu Deus do céu. Nunca mais na vida eu vou fazer isso. Uma estrutura gigante, que conta com um curral de espera, sala de ordenha, centro de manejo, sala de máquinas, sala de resfriamento do leite e praça de alimentação. Alimentação balanceada, inclusive. A base de silagem de milho e aveia, grão úmido, polpa cítrica, farelo de soja, caroço de algodão e minerais. Ao todo, são 1.750 vacas, 750 em lactação, litros e litros de leite todos os dias. A produção de leite aqui na fazenda por dia chega a 28 mil litros. Por mês, são 840 mil litros de leite. Mas o produtor tem um objetivo, dobrar esse número em apenas 5 anos. O crescimento foi exponencial. À medida que a gente tecnificou, colocamos aí freestyle, colocamos o confinamento, que é o composto de barnes, o rebanho aumentou a média, assim, substancial. Foi uma coisa, assim, assustadora. A gente está com uma meta agora, a última meta que a gente implantou, é chegar próximo, entre 40 a 50 mil litros de leite. Será o próximo passo. Agora eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que está aqui ao meu lado, que é o seu Marco Aurélio. Ele está há 55 anos aqui na fazenda. É o primeiro e único emprego dele. E é claro que a gente precisa ouvir uma pessoa dessa, porque o que tem de história esse homem aqui não deve estar contado, né? Então, seu Marco Aurélio, para o senhor deve ser uma emoção muito grande, né? Conhecer a família do Nelson e estar há tanto tempo no mesmo lugar, né? É isso. É uma satisfação, né? Estar aqui com o pai e a mãe deles, né? São um pessoal muito gente boa. O Nelson também, que eu vou viver com ele agora, né? Depois que o pai morreu, eu estou aí com ele. Não tenho que reclamar nada. O pessoal aqui é muito gente boa mesmo. O cara com essa idade toda trabalhando com a gente aqui, você imagina. Tem muita referência, né, cara? Nossa Senhora. Coisa boa, né? Recentemente, Dona Helena recebeu uma homenagem da Universidade Vale do Rio Verde a um lincó. Foi um dia de muita emoção. A presença dela nos motiva, né? Motiva muito, cara. Então, você vê, quando ela vê e a gente faz um projeto novo, ela vem, aprecia, abençoa, faz com que a gente engrandeça, sabe? Muito. Então, faz com que a gente, hoje, a gente está tomando um rumo, realmente, de um tamanho bem razoável, um tamanho de produtividade dentro do Brasil, dos top, né? Vamos falar assim. E eu agradeço tudo isso, a presença dela, a capacidade dela de entusiasmar a gente, entendeu? Então, ela foi uma progenitora, assim, por excelência, com certeza.